Olá galera do xadrez, cortei ches no tabuleiro, eu quero mostrar pra vocês uma partida que ficou na história porque foi uma cravada que sensacional e vocês vão adorar essa partida antes de mais nada, se inscrevam no canal, tá bom? pra dar uma força e vamos lá, essa partida foi jogada entre os super gandimestres Alekine e Nizuichi todo mundo conhece esses personagens na história do xadrez, né? e começou assim, foi jogada em 1930 começou assim, Alekine tá de brancas, E4, E6, defesa francesa D4, D5, cavalo C3, bispo B4, E5, a variante do avanço na defesa francesa, né? C5, quando a pessoa joga isso aqui é pra evitar que o cavalo entre aqui, né? em F6, né? aí as brancas jogam, as pretas jogaram C5 as brancas protegem aqui, porque aí o cavalo pode sair, né? descravam o cavalo essa partida aqui tem uma cravada sensacional, vocês vão ver já já cavalo B5, né? aí as brancas, as pretas dão check, dama retoma as pretas fazem o rock pequeno as brancas vão fazendo C3 B6, pelas pretas, F4 então a ideia é atacar pela ala do rei aqui das brancas, né? avançando, né? aí, bispo A6 cavalo F3 dama D7 então temos aqui no cavalo dois ataques e uma defesa só vamos ver o que o Alequine vai fazer A4 protegendo o núcleo de peão perfeito o rei tá no centro das brancas ainda cavalo C6 B4 toma o peão toma o peão, troca de peões bispo B7 cavalo D6 que ponto perfeito pra esse cavalo, né? protegido pelo peão ninguém ataca ele tá tranquilo F5 A5 cavalo C8 cavalo toma bispo em B7 dama toma bispo agora vai começar aqui o que eu quero falar pra vocês bom, A6 um peão bem avançado, né? dama F7 bispo B5 todo jogo agora vai variar em cima dessa casa aqui da casa C6 veja o bem que acontece o bispo já foi pra lá pra atacar o cavalo aí as pretas vêm e fazem mais uma defesa nesse cavalo ok aí agora as brancas fazem o rock pequeno as pretas fazem H6 torre C1 mais uma peça atacando quer dizer pode cair, né? tem que defender torre Fc8 perfeito dois ataques duas defesas torre C2 a ideia do Alekine é colocar torres aqui na mesma coluna, né? pra reforçar o ataque lá no cavalo dama E8 mais uma defesa pro cavalo torre A C1 perfeito né? agora nós temos aqui, ó um dois três defesas um dois três ataques certo? por enquanto tá igual torre Fc8 dama ah olha lá o Alekine quer jogar a dama aqui também, né? pra reforçar o ataque aqui em cima também vamos ver o que acontece torre C3 pra dama não ficar na frente do ataque, né? olha aí olha a jogada do Alekine famoso canhão de Alekine é interessante sempre colocar a dama lá atrás, né? porque o primeiro que cai é a primeira peça é a torre então nós temos aqui um dois três defesas um dois três quatro ataques então as brancas já podem ganhar o cavalo torre de BC8 igualou bispo A4 olha a manobra que o bispo tá fazendo o que ele quer fazer? avançar o peão aqui aí o Nizuíte fez essa jogadinha de peão aqui que não vai servir pra nada, né? e olha ele vai lá e toma então aqui tem quantos? um dois três quatro aqui aqui tem um dois três quatro só que é o seguinte, né? aí o rei vem chegando também olha lá o que é uma peça cravada, né? porque, ó essa dama esse cavalo não pode sair daqui, né? porque tá na reta do bispo bispo A4 e agora vai fazer aquela jogada que eu falei vai jogar o peão pra frente o que acontece agora? as pretas até abandonaram por quê? as pretas estão em Zugzuang que é aquela posição que se você fizer um lance você já perde, né? porque a ideia das brancas qual é? vamos supor que as pretas joguem aqui vai aqui ou esse peão aqui quando as brancas avançarem aqui, ó elas já tem uma, duas, três, quatro, cinco peças atacando o cavalo e as pretas tem um dois três quatro quer dizer já era no final das trocas as brancas vão ficar com uma peça a partida já acabou, tá? eu vou só falar pra vocês como é que ficou ficaria, né? ó vamos supor que ele já começasse aqui, ó pá aí vem cavalo aqui aí vem bispo aqui aí vem torre aqui torre toma torre torre toma torre e torre toma torre tá vendo? as pretas iriam perder de qualquer jeito né? e ainda tá a torre e o rei tão na mesma diagonal agora o lance da torre aqui, né? também é totalmente vencedora pras brancas, né? então o Alecini ganhou a partida a Nizuichi abandonou, né? mas vocês viram como foi legal essa cravada do cavalo aqui com várias peças em cima dele é uma cravada que ficou na história realmente do xadrez, tá? espero que vocês tenham gostado dessa partida foi bem instrutiva, né? e até o próximo vídeo valeu! Tchau! 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 Tchau!